Olá pessoal aqui quem fala é o José do canal Digital Bank e nesse vídeo aqui vamos conversar a respeito do cartão de crédito e conta digital do Banco Inter bom pessoal é o seguinte acredito que depois do lançamento da última opção aí que foi disponibilizada no aplicativo do Banco Inter você pode conferir aqui nos prints que eu estou deixando nesse vídeo como também você vai encontrar que diversos outros canais no YouTube que também tiveram aí muitos relatos de muitos clientes que conseguiram aumento de limite é óbvio pessoal que nem todo mundo vai clicar nessa opção aí e vai conseguir o seu aumento de limite infelizmente mas é como eu digo não desista siga utilizando o banco o lado bom dessa história é que agora você tem uma opção para você seguir tentando conseguir o seu tão sonhado aumento de limite como essas pessoas aí e eu diria até que no caso dessas pessoas que eu estou mostrando aqui no vídeo é um super limite porque você imagine aí você sair de um limite de 15 mil reais dois três mil reais e para o limite de 10 mil de 11 mil de 15 mil reais isso é muito bom coisa que você não vê em qualquer cartão de crédito e agora depois do lançamento dessa opção em que os clientes fizeram aí a solicitação muitas pessoas estão sendo contempladas com aumentos de limite nessa casa de valor claro que esse valor não vai ser aprovado para todas as pessoas que solicitaram esse aumento de limite mas o aumento de limite sempre vai depender do seu perfil de cliente da análise de crédito que o banco faz em cada cliente deixa aqui abaixo no campo dos comentários se você já utilizou essa função se você já fez a solicitação do seu aumento de limite e se você fez se você já teve resposta porque eu notei que no vídeo de ontem eu falando a respeito do lançamento dessa função algumas pessoas falou que foi muito rápido pediu e que em questão de horas não levou o prazo que o banco fala pelo e-mail que você pode esperar até sete dias para ter resposta do banco vi que algumas pessoas comentaram que até em algumas horas já receberam a resposta favorável ao cliente de que o aumento de limite foi aprovado deixa aqui abaixo no campo dos comentários se o seu caso foi aprovado ou se foi negado e se no seu caso que foi aprovado se você ficou satisfeito com o aumento de limite que o banco deu ou até mesmo se você foi um desses clientes que recebeu um super limite deixa aqui abaixo vamos conversar a respeito sobre esses aumentos e se você não é inscrito aqui do nosso canal eu peço para que você inscreva-se para que a nossa comunidade cresça mais compartilhe esse vídeo para que mais pessoas conheçam aqui o nosso conteúdo clique em gostei para mostrar para o YouTube que nossos vídeos tem relevância até uma próxima pessoal falou